Atenção A autoridade julgará Toda a terra se ajoelhará Oh, aleluia Ele voltará Oh, aleluia Para me levar Oh, aleluia Ele voltará Oh, aleluia Para me levar A nova fé então será O dia vai E assim virará Oh, como será maravilhoso Contemlará Meu Salvador Oh, aleluia Ele voltará Oh, aleluia Aleluia Para me levar Oh, aleluia A terra vai um dia Ele voltará Oh, aleluia Oh, aleluia Ele voltará Oh, aleluia Ele voltará Para me levar Oh, aleluia A nova fé então será Oh, aleluia Oh, aleluia Ele voltará Oh, aleluia Ele voltará Para me levar Oh, aleluia Ele voltará Oh, aleluia Ele voltará Oh, aleluia Oh, aleluia Ele voltará Ele voltará